Oi gente, estamos preparando aqui um prato típico africano, tem aqui as folhas da mandioca e vamos agora tirar essas penumbras e vamos colocar no liquidificador e depois vamos dar ainda procedimento à preparação. Então, olhem aí passo a passo aquilo que vamos fazer. Como vocês veem, primeiro fervemos e tiramos as folhas só porque não temos pilão. Se a gente tivesse pilão, colocávamos no pilão as folhas inteirinhas sem precisar de ferver. Agora, para podermos facilitar o processo, colocamos na panela, fervemos e tiramos agora. Vamos abater no liquidificador. A folha já está bem batida. E agora, colocávamos na panela para pôr a folha. Olha gente, saiu perfeitamente, bem batida a folha. Até mais que pilão. Até mais que pilão. Sério. Para o coco, para podermos extrair o leite. Se aqui não temos gravador, vamos utilizar o mesmo liquidificador para podermos coer o pão. E a gente paga o pão. A gente paga o pão. A gente paga o pão. A gente paga o pão desse jeito. Assim. 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 Depois vamos trincar. Um pedacinho. Vamos misturar o outro. Aqui. Vamos misturar o mesmo. Vamos. Vamos ver. A gente está fazendo isso. Porque não temos gravador. Se tivéssemos gravador, deixa eu só colocar o coco inteiro assim, para lavamos assim. Isso aí é o foco de água. É isso aí, como vocês veem, acabamos de cortar o foco e já colocando no liquidificador. E o amendoim? Amendoim também vai entrar? Não, não tem problemas. Amendoim também vai entrar. Então, é isso aí, gente. Como vocês veem, estamos aqui preparando os ingredientes, né, que vão lembrar a namataba. E aqui estou tirando casca, né, do camarão, como vocês veem. Está aqui o camarão já vindo. E depois temos aqui também a cebola e o alho. Depois vamos picar e tudo colocamos na panela e depois juntamos com a verdura. Vamos juntar com o leite de coco, que já temos ali o coco pronto, só falta triturar com o liquidificador. E depois vamos juntar também um pouquinho de amendoim também. Também vamos triturar com o liquidificador. Então, é isso aí. Fiquem ligados e acompanhem. Agora vamos bater o coco no liquidificador. E aqui, neste copo, temos água morna, né, que é para facilitar, portanto, o coco, né, para bater melhor. Então, é isso aí. Acompanhem. E aí 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 Se o ovo está batido e agora é suprimir, vamos suprimir e vamos colocar aqui a casca e depois vamos coar o nosso instrumento aqui e só ficar o leite. É isso aí, bom bem, já suprimos o coco, agora vamos coar. E aí Então, em seguida, como vocês veem, temos aqui o amendoim, já no liquidificador e vamos bater, depois exprimir também o leite e em seguida juntamos com o leite de coco para a panela da verdura. E aí 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 Oi gente, aqui vamos apresentar a receita africana, um prato típico africano chamado matapa. Então, temos aqui os ingredientes já preparados para poder colocar na panela. E aí E aí E aí Temos aqui folhas de manioqueira, essas folhas separam-se tanto dessas folhas, desses fenômenos e tal, e colocam-se no liquidificador. Depois trituramos e temos ali o resultado. Dela já processada e cozida. Aí pegamos o alho e a cebola e refogamos na manteiga ou no óleo até dourar. Depois colocamos o camarão, também limpo, para refogar nesse alho e nessa cebola. Após, a gente vai acrescentar a folha da mandioca, que já está processada, cozida e processada no liquidificador. Juntamos na mistura do camarão refogado. Depois temos o amendoim, que também foi processado e peneirado. Vamos também juntar com essa mistura e tomando cuidado para ele não selotar e deixamos processar um pouco para pegar o sabor. E por último, o leite, né? É. Por último, o leite de coco, que foi extraído do próprio coco e não é industrializado. É o coco natural. Natural. E acrescenta sal? Sim. Sal a gosto e como por último é o leite de coco, tem que tomar cuidado para ele não talhar. É isso aí. Depois de tudo pronto, pode ser acompanhado com arroz ou chima. Então, fiquem ligados e olhem até o final. Voltamos para trazer de pronto. Valeu. Gente, como vocês veem, aqui está o camarão, a cipola, o alho e o orégano, né? Então, está na fervura para depois misturar com a verdura. E o cheiro está maravilhoso. Nossa, até me dá vontade de cair aí na panela. Agora já pode colocar a folha, né? Sim. Agora já está colocando a verdura, né? As folhas da manguioca na panela. Pode desligar o sal ou por último? Pode, pode. Depois a gente só corrige, né? Exatamente. Colocando o amendoim. Já mistura com a verdura. Nossa. Não gosto. Ainda não vou colocar. Agora, está colocando o leite de coco. E deixando. Vou colocar o leite de coco na abertura. Nossa. Bíblico. Vamos colocar aqui, olha para isso. É muito legal. Mais um apetite para a tornação, olha para o arroz. E agora tá colocando o leite de coco liado. Ó, aqui é pra isso, pra gente, nossa. Agora nosso prato já está pronto O prato típico moçambicano É uma tapa Que vai acompanhando com arroz branco E é isso Vamos experimentar E acompanhe a gente Para mais receitas Espero que vocês tenham gostado E sigam a gente É Rafa Afro Brasil Lídia Dente Machado 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 Lídia Dente Machado